Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazinho, mais um vídeo pra vocês, se vocês estão ligados, se inscreve neste canal, deixa o like e se quiser compartilha o vídeo aí nos grupos que você tiver, certo? De batalha, da família, de amigos, porque estamos aí quase com 6 mil inscritos e estamos aí prontos pra bater essa meta, dependemos de mais inscrições e você pode ajudar nós aí, demorou. Ó, vou fazer o react de uma batalha que eu já estava de olho pra fazer reacts, tem algumas batalhas boas nesse canal, que é do... a Batalha da Juve, Juventude, aqui na Zona Norte. Então você que não conhece, vai e se inscreve lá no canal da Batalha da Juve e teve uma batalha aí que... mano, eu não esperava tão cedo o Kralx sair da Norte, eu pensei que ele ia ficar só na Norte, mas pelo que eu tô vendo ele vai rodar outras batalhas. E ele foi nesta batalha, que é aqui na Zona Norte, e fez o confronto do século Kralx e AJS, salve AJS, versus Ravena e Nasa, salve Ravena, salve Nasa. Vamos ver como foi essa batalha aí, que eu quero ver pegar fogo. Um salve aí pra toda a organização da Batalha da Juve e é isso, vamos para a batalha. Vou adiantar aqui pra poder já ir direto pro ponto, certo? Pelo caralho, peito de 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 caralho. O peito demais não é pra Juvenal, tô jogando mais do que o de bala da Juventus. Agora eu tô, eu vou fumar para a foto pra tirar a bola na cesta desse jumento. Então, sai da frente, xará, porque esse maluco não sabe de onde bom de venho. Pode me imbalcer os seus amigos, juntar o seu pão de tudo, porque eu nada tá hoje com peito cheio. Tá de frente cheio, rima vazia, eu sigo desse jeito, pega a correria, eu cria. Sem maldade, camarada, você rimando, tá numa utopia. Veio com a parafal, vou seguir no tranquilão nessa letra. Minha caneta dispara a munição, você vem de parafal, mas segura a bandoleira. Não, não, nunca, porque não vai pegar a bandeira, meu parceiro, você tá dentro do campo. Aliás, agora que tá matando os inocentes, já que ela que sai mais rápida do caro. Você não tá entendendo, jogando o Mike Germancano, eu quero ver quem vai piar com esse campo. Porque de qualquer forma, meu parceiro, você pode vir pro net, tu lá que eu sou do time do banco. Do time do banco, nessa eu alavanco, tá ligado? Olha só, então eu sou o Apirelli, eu tinha com pele e a Rochelle. De verdade, mano, essa quer falar de série? Ele tá falando que é o cano que mata com uma bala, tá ligado? Que eu sou pele com o Apirelli. Mano, eu tô atrompejando, faz venguista, e de quebrando tu faz o L. Faz o L, faz o 3, porque é direito dos dois, então vou matar você. Porque aqui é o lado do CCB, aqueles moleque faz o que faz acontecer. Você é Pirelli, eu não tô pique Michelin. Aí parceiro, agora você tá de pose, então pode vir com o seu time do Flamengo. Que eu sou pique Marcelo no Flamengo, eu pique doze. Não, meu irmão. Eu falei que eu era azul e você perdeu, tá ligado? Olha só seu encosto, você veio de boneco da Michelin. Eu vou te dobrar igualzinho pro boneco de posto. Olha só, meu irmão, você tem essa rima. Tá ligado que eu vou mandar um proceder. Isso aqui não é tudo dois ou tudo três. Isso daqui é tudo de R.A.P. Tudo de R.A.P. Tudo de R.A.P. Então de novo comando, você faz parte. Eu faço tudo parte do comando, que é R.A. Por isso você nunca fez a arte. Na verdade, já agora eu vou te falar. Eu vou te bater porque você não passa de uma anta. Vai me bater igual um boneco de posto. Cadê um eu e esse bom? Pergunta no Botpiranga. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Mano, foi bem equilibrado esse round aí. Tanto o AJS quanto o Nasa tão rimando muito bem. Tão num nível muito bom. Mas eu acho que deu o AJS por pouco, mano. Por pouco. Ele acertou uma rima ali. O Nasa acertou uma rima. Que eu achei muito boa. Pergunta no Botpiranga. Gostei dessa rima. E o AJS vem construindo várias rimas boas, tá ligado? E conseguiu pontuar mais. Que eu tô contando aqui os versos pra dar um resultado justo, né? E eu acho que o AJS ganhou um round por pouco, mas ganhou. O Nasa, quando ele acertou a rima, já tava um pouco tarde pra ele poder virar o jogo. E aí, isso foi um a zero. É... Dupla do Krauk e a AJS. E a Ravena e Nasa. É pelo que eu tô vendo aí. Vai ser cada um. Pelo que foi, né? Cada um rimou um round. E o ganhador de cada... Cada batalha aí. Cada MC. Vai... Se tiver um terceiro, pelo tempo do vídeo, tem terceiro, hein? E... Vamos ver aí se o Nasa ganhou. Ou o AJS. Cada um, o MC, vai enfrentar o outro no terceiro aí. Os vencedores se enfrentam, né? Bem equilibrado. No resumo aqui, pra mim não... Atravessar a ideia e sair do meu raciocínio. Bem equilibrado. Mas do AJS. Barulho, peça a batalha! O que você pode mais que isso? Barulho, peça a batalha! O que você pode mais que isso? Certinho. Olha a gente quem começou, para quem terminou. Barulho, mão pra cima, pra quem gostou, é acima de Nasa. É nóis. Barulho, peça a batalha! 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 quem não via batalha vamos ver o que aconteceu na batalha teve pessoas que falaram que não foi justo outras falaram que foi e é isso vamos ver deixa eu desligar mais rápido aqui é isso vamos para o round aí esperado um dos rounds mais esperados aí dessa edição Kalk Ravena vamos ver quem ganhou o que vocês querem ver sangue se não tiver passado deixa a bachada é importante o que vocês querem ver sangue uh 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 e mais 3,2,1 Levan Pode pacedão Olha só esse é o confronto Kalk Ravena mas depois eu cometer um assassinato nessa batalha eu vou Tá ligado, mano, ouvi que você tem até uma medusa tatuada E olha que ironia, porque com esse conteúdo concreto Vou fazer você ficar petrificada Para no Datena, parceiro, você é um boizão que nem entra no debate Se um dia você for pra ter vê-la no Datena Vai ser por fazer um clope aí do Luiz Bate Até porque, eu vou te matar Só te mato aqui nessa parada Você tá entendendo, você tava enferrujado Hoje você vai voltar pra casa, mas não é nada Falou que eu tô enferrujado, né? Então toma cuidado e presta atenção Você é de quebrada, já ouviu o ditado? Tava enferrujado, mas ainda era um oitão Pra você respeita pelo velho de São Paulo Falou de boy, de boy, de boy Manda uma rima aqui que ninguém tenha escutado Vai ser, tá ligado? Eu falo o que tem que ser ouvido, porque aqui não tem pretexto Tava enferrujado, mas ainda era um oitão É uma pena que o atirador era vesgo Truça, é roubada Então vai tomar no seu cu, que é aquecer ironia Você acha que vai me meter medo? A sua batalha mais famosa é causando misoginia Eu posso ter errado no passado, não escondo o erro Eu vim aqui rimar, mas quem é você primeiro na mente? Seu nome é Deus? Não, então você não vai me julgar Tá ligado? É isso que eu te falo Olha só que bagulho cabuloso O atirador é vesgo Então cuidado, que ele é mais perigoso Ai, eu tenho errado no passado Mas você não é ninguém pra me julgar Até porque eu me regenerei Eu dei mil reais, vocês têm que me perdoar Tá ligado que eu te causo uma maior? Essa paceta de esse, ele é mapeão Seu boca de piano, pra combinar com a sua nota dó Mas primeiramente eu não te pedi perdão Eu fiz o meu corre, eu trouxe a informação Não é por causa de dinheiro, é por causa que eu vim daqui E eu volto pra que essa visão? Tá ligado, mano? Mas olha só Olha que engraçado, eu vou no improvisado Tudo que você falou, todo mundo já sabia Zero rima feita, tudo decorado Todo mundo já sabia que você é um arrombado Você não entende sua sequela Não é pra mim que você tem que pedir perdão Você tem que pedir perdão na câmera para ela Até porque é um bagulho, você não entende Parceiro, essa é a ironia Eu te dei um pau, pode voltar pra sua casa e descansar Que isso aqui foi por mim e também foi pela maresia Terceiro! Terceiro! Oxi, que terceiro Contei aqui 4x3 pro Krauk em pontuação Se tivesse jurados aí, certo? Daria 4x3, pelo tempo do vídeo não vai ser vitória do Krauk Não sei porquê Porque mesmo se tivesse empatado na pontuação Quem terminou perde Quem terminou foi a Ravena Então eu acho que ela perderia, tá ligado? Eu vi alguns comentários Vi alguns cortes De treta Por causa dessa batalha aí E, mano O Krauk não tem que pedir desculpa por nada Porque Cada batalha É uma época 2006 2006 Emicida Rimava Era uma fita O jeito de rimar, tá ligado? Aí 2010 2009 e 10 Já vem o Kauan, tá ligado? Vem o 2010, 12 11, 12 Kauan Que ele foi pra Liga Já era outra época 2015 Orochi Campeão Nacional Já era gastação Outro estilo Que foi mais ou menos a época Que o Que o Krauk colou Nas batalhas E começou, acho que A colar por aí 15, 16 Que era essa época De gastação, mano Aí Independente de qualquer coisa É uma época Que era aquilo ali, mano Ele fez O jogo Que tava acontecendo 2019 Já era outra pegada Tava um pouco Saindo um pouquinho Da gastação Aí O estilo Tava mudando Pra algo mais flow Tá ligado? Trap Os caras Apareceu O Jai Luke Aí depois Vem a pandemia 20, 21 E 21 Acho que 22 Já tava acabando a pandemia A pandemia Praticamente não aconteceu nada Só ficou Todo mundo tentando sobreviver 22 e 23 É a época Do estilo Do Prado Guri Barreto Que é uma época Dos caras mais agressivos Com as ideias mais rápidas E agora tá vindo o estilo Que o Brenos fez Detroit Com o flow Diferenciado Então, mano Cada época É a sua época O Krauk Não deve desculpa Pra ninguém Na minha opinião Não deve Da mesma forma Que ninguém deve desculpa Pra ninguém Aquela época Já foi Naquela época Acabou ali Tá ligado? Agora é outra época Então, acho que Na minha opinião Acho que o Krauk Tá pisando em ovos Infelizmente Aí ele tá com medo De... Não sei... Medo não Ele tá com receio De ficar atacando Porque ele não quer trazer Essa... Essa energia negativa Pra ele de novo Tá ligado? Então, pelo que ele tá passando Ele tá tentando Pelo menos Pelo que ele passa Pelo que ele passa Ele tá tentando Trazer uma energia Mais positiva Então, o pessoal Não tá entendendo O que ele tá fazendo E a Ravena Tá fazendo um jogo Que ela... Primeira vez que ela Batalha com ele Depois de mau tempo Ela tá usando as cartas Que ela tem Tá ligado? Então, também não julgo A Ravena Por usar as cartas Que ela tem E ela não tem culpa Se a plateia Não sabe votar Porque... Pelo jeito Vai dar terceiro E se der terceiro Significa que a plateia Votou errado Mas também Não tem jurado A plateia Tá querendo ver Mais rounds Talvez a plateia Tá querendo ver A Ravena rimar Ver a Ravena ganhar Sei lá qual a fita Mas o Kroak Ganhou claramente 2x0 Pra dupla do Kroak E a JS E é isso Vamos ver aí Como foi a votação E continuar vendo O restante do vídeo Terceiro! 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 De acordo então Terceiro na casa Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E aí família Levanta sua mãozinha Faça a energia Da melhor forma Todo mundo Levanta a mão aí Conversa paralela Será arriscado o ano Dá melhor Obrigado E conversa na massa No nome o lobo Vai gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu não sei mais qual é o grito Então pode gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E pelo ô ô ô ô ô ô ô E eu tô pronto novamente esse confronto aqui na Juve Então me escute Eu prezo pela juventude E pra que os jovens não percam a infância por uma só atitude E pra que os jovens não percam a infância por uma só atitude Cê tem que entender tudo que você tá falando Tem várias pessoas assistindo tu fazer uma boa improvisada Cê também falou que o atirador era mesmo no outro round Tá ligado essa que caiu como uma luva Cê não tá entendendo é a correria do rap Mas a rope acerta na curva É, que da hora E o assunto novo Até porque foi com ele e não com você seu babá ovo Então tá na sua boca Perante esse povo E começa a mandar uma rima nova nesse jogo Até porque você é fraco meu parceiro Você sabe que você só caga perante a plateia Se você fosse foda igual cê diz que cê é foda Você tinha argumento pra formar novas ideias Eu não sou foda Minha amiga Sem maldade eu acho que cê tá moscando Eu vou desenvolvendo Em nenhum momento eu disse que era foda Mas ela tá assistindo e ela mesmo tá dizendo Eu vou seguir tranquilo Eu vou na caminhada A ideia é nova Eu tô nesse jogo e sou sagaz Mas eu não tô pra fazer a matança Com um baile nós não quer Isso não é jogo florais Eu falo que cê é foda Eu falo que eu sou foda Falo que eles são foda toda hora nessa roda Sabe por que eu vou te colocar no pódio Pois vê sua vitória nunca vai me causar ódio Então cala sua boca seu otário Até porque você não entende que eu uso aqui meu cerebelo Por isso que cê chega e você sempre faz feio Porque até você mesmo enxerga um merda no espelho Não, não, não enxerga um merda Minha vida eu nem vejo mais No espelho eu minha amiga Cê falou que vai colocar no pódio O ódio também tava por lá Arrumando uma boa briga Cê não tá entendendo como funciona tudo Tá ligado eu vou seguindo no papel Eu sou o tal do ninja do anonimato É a estrela preta que sempre brilha no céu É, você viu uma briga do pódio contra o sódio Contra o ódio Às vezes era porque eu cheguei em casa bem cansado E quando chegava em casa eu só encontrava o seu pai E nunca era sóbrio Porra, isso que é foda Parceiro, você não entende? Basura que você entende a trajetória Até porque eu cheguei em casa com o cheque, com os placos E se ele tava sóbrio, hoje vai mudar a história Olha só, mudou a história De verdade, camarada Eu vou rimando tranquilão E tô em cima das batidas Uma vez eu encontrei o meu pai e a minha mãe Ele é a grande Luele colocando a culpa nessas bebidas Só que essa vida tá bem diferente Olha só, eu vou fazendo rap improvisado Eu tô pra cobrança de quem perdeu um dia no passado Pra acabar em safado 3x0 Nem precisava desse round, né? Mas a JS ganhou Ravena foi bem, não rimou mal Pela minha contagem aqui 3x Que eu pontuei pra JS 2x eu pontuei pra Ravena Se tivesse empatado dava Ravena Mas a JS conseguiu superar E acho que deu a JS Vamos ver então Quero ver qual é a próxima batalha Que vai ser do Krauk e a JS Vamos ver quem eles vão pegar, né? Porque o pessoal não vai poder ficar usando o mesmo assunto toda hora, né? Senão vai ficar batido E é isso Vamos lá Ei família Cada um que assistiu vai fazer muito barulho Conforme eu peço baixo Vocês gritam mais alto que vocês podem Barulho pra essa batalha Certinho A gente quem começou pra quem terminou o barulho Mota pra cima pra quem gostou Da cima de Ravena Diferentemente a JS Ravena A J.S. A J.S. A J.S. A J.S. A J.S. Passou pra próxima fase Vai dar muito barulho pra J.S. Cão Isso é louco Tá de brincadeira, né, fi? Como assim, mano? Entendi nada Entendi nada, família Por que que o público veio aí, mano? O público tá Mano Por isso que é bom ter jurados, tá ligado? Por isso que é bom ter jurados Na minha opinião, acho que tem que ter jurados Batalha quando tem Começa a ter um nível maior de De MCs, tá ligado? Principalmente aí quando Não, não, não é nem por causa do Krauk Porque Acho que todas as batalhas É difícil ter MC em todas as batalhas Porque nem todo mundo consegue ser um bom jurado também Eu entendo Mas a plateia, mano Não tá sabendo analisar muito As rimas Não, não sabe, mano Porque não é possível, mano O AJS Claramente Ganhou da Ravenna Não foi? Tipo Empatou Quase empatou Até que a Ravenna mandou uns versos bons Mas Eu acho que Às vezes O público Não me pesa mais do que o próprio Própria batalha, tá ligado? Agora Krauk e Ravenna Também Mesma fita Contei 4x2 Pro Krauk A Ravenna ganhou Não entendi nada, tá ligado? Eu acho que o resultado foi injusto Já ali E no terceiro round Novamente injusto Pra A Ravenna não tem culpa nenhuma Só pra deixar bem claro aqui A Ravenna Ela faz o papel dela lá Rimar E se a plateia votou nela Sorte dela Da hora Mas Não foi justo, tá ligado? Foi Foi outro resultado que eu vi aqui, tá ligado? E se eu estou errado Minha opinião é essa Se você tiver uma outra opinião Deixa nos comentários aí Pô, mano Você não analisou tal rima Você não analisou tal rima Porque eu acho que Posso estar errado também Não é que eu estou certo É que eu vi isso De primeiro momento Que eu estou vendo essa batalha Eu vi isso, tá ligado? 2x0 pra dupla do Krauk E a JS ali A dupla Vencedora E terceiro A JS Um pouco mais apertada A vitória dele Mas foi A JS que ganhou, tá ligado? E a A JS E NASA Também foi bem equilibrado Não foi um round também Foi mais ou menos Igual o terceiro Pouquinho ali E o AJS ganhou Mas É isso, mano É isso Eu só acho que Isso daí pode desmotivar o MC Tá ligado? Se acontecer isso muitas vezes Com certeza Isso daí é algo Que pode acontecer Com qualquer MC Em qualquer batalha O resultado não foi tão Tipo assim Foi Uma vitória do MC E ele perder No grito da plateia Mas também Eu não achei Que foi uma maldade Do público Eu achei Só que o público Escolheu um MC Para votar E foda-se os outros Tá ligado? Ela que vai ganhar E já era Parece Me passou isso Que a plateia Uma parte da plateia Queria que a Ravena Levasse Essa batalha Independente De qualquer coisa Eu não sei Me passou isso Espero que não seja isso E espero que seja Brisa aí Que eu estou vendo A batalha aqui Também da internet Eu não estou no local Então não estando no local Não dá para você Analisar da mesma forma Aqui eu estou Num outro ambiente Tá ligado? Então é isso Mas é isso família Se você acha diferente Aí minha visão Deixa nos comentários Que eu vou ler E a gente vai debatendo aí Até entrar em um acordo Certo? É nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau